Olá pessoas, tudo bem com vocês? O nosso dia começou bem lento, tivemos nosso café da manhã, a gente passou outra noite no estacionamento do Walmart, como vocês viram no vídeo anterior, eu já mostrei aquele lugar lá para vocês, aí nós voltamos para ele, logo depois a gente comprou mais algumas coisinhas, o Stevie fez um trabalho excelente limpando o para-brisa, para a gente poder filmar direitinho para vocês, e agora nós estamos indo para Mount Robson, ou Monte Robson, ele foi eleito o patrimônio da Unesco, é umas duas horas de viagem até lá, mas eu acho que a gente deve parar no caminho para dormir, então vamos ver o que acontece até lá. Meu nome é Nayara, meu marido é o Steven e vivemos no Canadá, numa van motorhome que nós mesmos convertemos, então vem aqui com a gente. Depois de um longo tempo fechada por causa dos incêndios, como eu falei para vocês no vídeo anterior, a cidade de Jasper finalmente abriu, e o incêndio foi tão devastador que queimou até onde se sabe, um terço da cidade. Pessoas tiveram que evacuar as casas delas, nós até conhecemos um rapaz que teve que evacuar e ele perdeu tudo, ele trouxe com ele apenas quatro mudas de roupa. Nós esperamos aqui na cidade de Hinton durante muito tempo para que a cidade de Jasper abrisse para que a gente pudesse passar por ela, porque o Parque Nacional de Jasper é lindo, a gente também queria ver a cidade, mas infelizmente eu acho que nós não vamos poder por ela estar fechada, nem supermercados estão funcionando, eles estão dependendo de cidades próximas levarem água para eles em caminhões pipa. A gente vai no supermercado e dê banners com mensagens para o pessoal de Jasper permanecer forte, e gente, é muito emocionante tudo isso, é muito triste o que eles estão passando. E dito isso, depois de muito tempo esperando, nós finalmente entramos no Parque Nacional de Jasper, e é lindo, as montanhas, e gente, são coisas assim que vocês mesmos têm comentado nos vídeos, falando que é coisa de filme, que é coisa de outro mundo, e realmente é. E aí nós estávamos passando aqui por esse rio, ou aqui que vocês estão vendo, e tinha uma placa com um bode escrito, não alimente a vida selvagem, e logo depois a placa está o quê? O bode. Passamos agora pelo Jasper Lake Sandin, é basicamente um lago, como vocês podem ver, tem água dos dois lados da pista, e eu não sei se eles construíram a pista por cima, mas é como se a gente estivesse dirigindo numa passarela por cima de um lago de água muito azul, e montanhas muito lindas no fundo. E você também consegue ver areia quase branca, dizendo o Steve que ela é meio cinza. É muito bonito, não tenho o que dizer, é muito bonito. Gente, olha esse verde, que coisa mais linda, e a água transparente. Uma hora e doze minutos até o Mount Robson, Monte Robson. Nós passamos por uns que eu vou chamar de mini lagos, que mais pareciam poças. Alguns tinham água bem azul bebê, outros bem azul turquesa, alguns bem verdes, e outros um pouco lamacentos, meio cinzas. Depois disso, tudo ficou plano, e as árvores desapareceram. Se não fosse pelas montanhas no fundo, seria bem plano mesmo. E aí do nada começamos a ver essas árvores. Dá pra ver que houve um incêndio aqui há algum tempo atrás, e aí de repente tudo ficou verde de novo. E agora nesse exato momento, temos uma mistura de árvores queimadas de um lado, e uma planície, quase que uma planície, com algumas poucas árvores verdes espalhadas pelo caminho. O incêndio realmente parece que é o incêndio de agora, gente. Por isso que a estrada ficou fechada durante muito tempo, o risco de dirigir por aqui era muito grande. Tinha um helicóptero sobrevoando a pista, tinha alguns veículos, eu creio que do governo, eu não sei se eles estavam consertando alguma coisa. Nossa, tem muita coisa queimada. Aquela foi a placa da entrada de Jasper, agora nós estamos 54 minutos do Mount Raps. Vocês pararem pra pensar que um terço da cidade de Jasper foi completamente queimada, casas, carros, tudo, tudo, tudo. Muito triste. Música 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 We will remain We will remain Mount Robson bem aqui, pessoal, com neve. O engraçado é que essas outras montanhas bem aqui, não tem um pingo de neve. E elas são o quê? Próximas umas das outras? Não bem próximas, os olhos enganam, né? E aqui tem um café, disseram que é muito caro em uma das avaliações no Google, falaram pra trazer comida de casa. E é lógico que a gente tem a nossa casa com a gente, então nem precisou fazer muito esforço, né? O Mount Robson, o pico mais alto das montanhas rochosas canadenses, ou Canadian Rockies, tem 3.954 metros de altitude e está localizado aqui na Colômbia Britânica, situado dentro do Parque Nacional Mount Robson, que faz parte do sítio do Patrimônio Mundial das Montanhas Rochosas Canadenses da Unesco. É reconhecido por sua paisagem dramática, com penhascos íngremes e geleiras impressionantes. Mount Robson foi escalado pela primeira vez em 1913, e é um destino desafiador para alpinistas devido ao clima imprevisível e às rotas técnicas. Ele também é popular entre os trinheiros, especialmente pela Burg Lake Trail, uma trilha de vários dias que leva os viajantes por várias florestas exuberantes, prados alpinos e, ao lado de lagos deslumbrantes como o Burg Lake, alimentado por geleiras. Mount Robson recebeu esse nome em homenagem a Colin Robertson, um antigo comerciante da Hudson's Bay Company, que vocês já ouviram falar dela aqui em outros vídeos. Como parte do ecossistema das Rocky Mountains, o parque abriga uma fauna diversa, incluindo ursos negros, ursos pardos, alces e cabras montezas. A imponência do Mount Robson, suas trilhas cênicas e ambientes alpinos, fazem dele um destino imperdível para entusiastas da natureza e aventureiros, assim como a gente. Se você quiser aproveitar o Mount Robson ao máximo, tem umas trilhas que você pode fazer. O mais fácil delas é a trilha para a Kinney Lake. Ela é uma trilha de 7 quilômetros. Disseram pra gente que leva o dia todo para chegar até o lago. Mas um dos mais importantes, um dos mais bonitos, é o Berg Lake. E a trilha para ele é de 19 quilômetros. A gente está bem aqui, próximo ao centro de visita. Esse é o início da trilha para o Berg Lake. E ela é mais ou menos uns 6 quilômetros. E o Kinney Lake, como eu disse, é o lago mais próximo, fica bem aqui. O Berg Lake, se você for até ele, é essa vista aqui que você vai ter, tá vendo? Das montanhas e do gelo caindo até a água. Então, a gente chegou tarde demais para fazer a trilha. Então, resumindo tudo, a gente dirigiu por quase duas horas para chegar até aqui. Para poder ver um lago lindo de frente a uma montanha linda. Mas não fizemos a nossa pesquisa. E acabou que, como eu falei para vocês, a trilha até o Bendito Lago, um dos lagos, dura o dia todo. Pelo menos a parte mais bonita. Então, a gente vai deixar de mão a trilha, infelizmente. Agora, procurar um lugar para dormir, porque a gente não tem nada agendado. A saga continua. Assistam os próximos capítulos. As vespas estão comendo os insetos que morreram no Parabriso. Eu espero que elas façam um bom trabalho e deixem ele bem limpinho. Esse é o nosso camping para hoje à noite. Qual que é o nome desse camping, Steven? Robson Medals. É atrás do rua do montanha Robson. Oh, meu Deus. Parabéns. Eles cobram 28 dólares à noite. A gente prefere Wild Camping, que é o acampamento rústico. Mas não era uma opção para hoje à noite. Eles têm chuveiros com água quente. Eu acho que talvez lá atrás. E esses aqui são as privadas. Mas a gente não precisa, porque a gente tem vaso de compostagem. E agora eu vou preparar para fazer a janta. E eu acho que o Steve vai ligar o gerador. Porque não tem água nem energia aqui no camping. Ainda bem que a gente está com a caixa d'água cheia. E as baterias até que estão dando para o gasto. O que você está comendo aí, Steven? Brota de brócoli. E o que mais? Curry. Curry. Eu inventei de fazer um curry de frango. Coloquei alguns temperos indianos. Que chique. Eu acho que eu... Ah, destruí o prato indiano, porque eu adicionei outras coisas. Mas quando você viaja, você tem que adicionar o que tem, né? Tá bom? Então tá bom. Coloquei uma fatia de pão aqui. Normalmente seria pão naan, né? Mas como eu não tenho, vai ter que ser isso aqui. Bom dia, pessoas. Amanheceu aqui no nosso camping. Eu ainda tenho só essa panela aqui para ferver água. E a tampa ainda nem cabe, porque eu costumava ter uma frigideira com uma tampa menor. E a tampa cabia nessa panela aqui direitinho. Só que eu esqueci ela em uma das Airbnbs e agora tenho que me virar com essa. Tá uma manhã linda. Tava bem frio, mas agora tá esquentando. Vemos algumas pessoas passando na rua. Tem uma estrada bem aqui. Tem uns carros fazendo barulho, mas ontem à noite tava bem tranquilo. Aqui eu acho que eu mostrei pra vocês. As privadas ficam bem aqui. Aí lá do outro lado fica o chuveiro. Chuveiros são bem básicos, mas fazem o que é pra fazer. Água quente, ainda bem. E é de graça, que é melhor ainda. Steven tá preparando pra colocar a nossa internet, a Starlink. A gente vai ligar o gerador também pra abastecer as nossas baterias. Como hoje é o final do feriado prolongado, eu acho que o pessoal voltou pra casa e tal. Mas tinha muita gente acampando aqui em barracas, trailers, motorhomes. É uma área bem verde, muito bonita. As vagas têm mesas e são marcadas por esses postes aqui. Não bem forte, né, mas um toco mais ou menos que fala se a vaga tá disponível ou não. Tinha um brasileiro aqui, inclusive o Steve tava falando com eles. Se vocês não notaram, nós voltamos pra British Columbia, que é a nossa província que nós moramos já tem quase 10 anos. Se você tá assistindo do Brasil, as províncias são como os estados aqui no Canadá. Então, nessas últimas semanas, nós temos explorado a província de Alberta. E nós voltamos aqui pra British Columbia apenas pra poder ver o monte que a gente acabou não indo na trilha. Mas hoje a gente volta pra Alberta. O caminho mais rápido seria passar de novo pelo Parque Nacional de Jasper. Parte da cidade ainda continua fechada e algumas estradas também continuam fechadas. A gente até olha no Google, mas ele não dá muita clareza do que tá fechado ou não. Não se esqueçam de se inscrever e se você clicar no sininho de notificações, talvez o YouTube te avise quando sair vídeo novo. Passa lá no Instagram, elen.brasil, pra vocês verem o Por Trás das Câmeras. Um beijo no coração, fiquem todos com Deus e até a próxima. Tchau, tchau.